Tentar entender a liberdade Pode ser egoísmo da minha parte Eu querendo voar E eu querendo voar eu vou Tentar entender a liberdade Pode ser egoísmo da minha parte Eu querendo voar E eu querendo voar eu vou Tentar encontrar um caminho Caminhando sempre ao mesmo tempo Eu dei tempo ao tempo E o tempo se alimentou do tempo que eu perdi Eu não entendi o certo porquê De certas questões Andando entre os monstros e os vilões Minha vontade foi de abortar Mas música é fila e não dá, não dá Por mais difícil que seja Medo não é a defesa Também não é sinal de fraqueza Podemos superar com muita destreza Somos leões nascidos para resistir E não guerrear Então quando ouvir o chamado Tentar entender a liberdade Pode ser egoísmo da minha parte Eu querendo voar E eu querendo voar eu vou Tentar entender a liberdade Pode ser egoísmo da minha parte Eu querendo voar E eu querendo voar eu vou Seja no rap, no funk ou no rap Eu sei da missão, claro não vou falhar A meta é passar uma mensagem E na sua cabeça o meu som penetrar Sempre mostrando a minha atitude Virtude, conduta e o proceder Se ninguém é melhor que ninguém Por que eu vou usar ser melhor que você? Sou cria vilã do elíper Os monstros da sul e não me entenda mal Vim pra destruir preconceito Do preto do gueto que mando foi pro original A vida tem suas escolhas Seja inteligente, não cai no problema Conquiste todos os seus sonhos Pra não cair na boca do culo da pena Tentar entender a liberdade Pode ser egoísmo da minha parte Eu querendo voar E eu querendo voar eu vou Tentar entender a liberdade Pode ser egoísmo da minha parte Eu querendo voar E eu querendo voar eu vou E eu querendo voar E eu querendo voar